Vamos seguir por aqui, olha só, rolou uma coisa essa semana que eu preciso saber, Potter, porque tu é o cara mais próximo desse assunto do que a gente Que é o Flangó Que é a história do Lucianinho Périco olhando pornô ao vivo na gaúcha, cara Eu sei, promoção Então, olha só Chegou pra gente o e-mail do Emerson, chegou vários e-mails, tá? Mas eu vou, pincei aqui o do Emerson, que é o mais curto Que é o cara que menos tenta adivinhar as coisas, ele só dá informação e manda o áudio Sim Esse áudio está circulando por vários grupos, Lucianinho Périco Que é o narrador da gaúcha e da RBS TV, né, de futebol Vendo pornô durante a transmissão ao vivo Sou o Emerson de Parobé, se possível manda um... Um gay pequenininho Pra Anny, de Novo Hamburgo E tá aqui o áudio, e eu vou rodar aqui pra gente ouvir o que aconteceu exatamente nesse momento É... Vamos fechar o programa, destaque final aí do Inter Alô, Felipe Duarte Johnny treinou hoje pela manhã, se representou da seleção americana E já se credencia pra titularidade Contra o Independiente Tá tudo certo aí, Lucianinho? Tá, tudo certo Vamos lá Tá tudo certo aí, Lucianinho? E agora, meu? Primeira coisa importante Bota de novo o áudio Puta que pariu E atentem Vamos fechar o programa Onde tá o Lucianinho, no final? Alô, Felipe Duarte Johnny treinou hoje pela manhã, se representou da seleção americana E já se credencia pra titularidade Contra o Independiente Tá tudo certo aí, Lucianinho? Tá Tudo certo Viu um barulho ao trato? Uhum Primeiro desmentido Primeiro desmentido Não era o Lucianinho Tá Não tem como ser ele Ele tava num ambiente externo E não era ele E é difícil ser ele Mesmo no ambiente interno é difícil ser ele Porque a Rádio Gaúcha opera com o operador É difícil que o que é falado no estúdio saia, né? Tipo, o que que aconteceu? Algum repórter, apresentador ou Operador Ou, não Ou comentarista Entrou no ar antes do programa Uhum E deixou o seu equipamento ligado E realmente foi curtir um filme pornô Não sabemos qual Mas na casa ou no ambiente que ele tava Pode ser um vídeo de celular Ele deixou o equipamento ligado O microfone ficou ligado E o pornozão tava pegando Um filme brasileiro Tá, mas o operador Não poderia ter fechado esse canal Mas aí que tá Geralmente na Gaúcha Quem fecha primeiro é o microfone da pessoa A pessoa falou e pique Desligou Mas aí ficou ligado Porque tem aquela premissa De que o cara se precisar entrar no ar Ele liga e fala Liga e fala Tu sabe, né? Eu sei Então tá Então fora do ar Fora do ar Desliga e baixa os microfones aí É, faz sentido Faz sentido, né? Que loucura Então tá aí, Emerson Aí a explicação não foi o Lucianinho E na real caiu nele, né? Ele chegou a falar no ar o Lucianinho sobre isso? Brincou Mostrou um vídeo de onde ele tava E tudo mais, né? Eu acho até que a Gaúcha brincou pouco com isso Já transformou isso aí em uma vinheta Dava até brincado mais Tá tudo certo E aí, Lucianinho? Viralizou um monte de coisa Ele com o cabeção Assim e tal Só não viralizou mais do que a velha com o tesão do Caixa Preta Opa! 100 mil compartilhamentos Aliás, tem um outro áudio Aliás, um milhão de compartilhamentos 200 Não 200 mil 500 mil compartilhamentos 4.4 mil views Caralho Milhões de views Bomba